Salve galera, fim de feira, tô aqui com o Tamer, um dos responsáveis por esse grande show. Ontem a gente teve Wellness Pro, a gente teve Open Pro. Queria saber um pouquinho das duas, antes de a gente saber um pouquinho da Classic. O que você achou da Wellness? O que a Rayane ganhou sobrando? Como que foi? A Rayane com certeza tava dominante na pose de frente e nas laterais. Mas eu acho que na pose de costas, ela tava na verdade perdendo. Ela precisava de um pouquinho mais de definição nos glúteos. Mas mesmo assim, ela voltou a melhorar à noite, mas eu achei que ela tava ganhando três poses de quatro. E a Open, a Open foi uma guerra, né? Até mais do que a gente esperava. Como que o feedback desse bastidor de como foi a Open? Bom, o Tony Burton já é um competidor muito conhecido lá nos Estados Unidos, chamado Predador, que não ia o Califórnia, New York. Então, é o oitavo melhor do mundo. Era um desafio, com certeza. O Rafael precisava estar no melhor pra ganhar. Eu achei que a simetria, a proporção dele nas poses de frente e lateral eram melhores. Ele perdeu de costas pro Burton, nas posições de costas. Mas foi uma vitória apertada. E a surpresa, com certeza, o gol de Vito, né? Que é um 26 anos, é uma grande promessa. Eles só precisam de um pouquinho mais de densidade muscular nas costas. As costas deles são definidas, mas é um plano só. Não tem aquele três-dimensional, né? Que tem o Burton e o Brandão ainda. E hoje a gente teve a Classic Physique. A Classic Physique, a gente teve Diego Galindo, Lucas, Livinho e Fábio Júnior, que era o que a gente já esperava um pouco como os quatro finalistas. Como que foi essa disputa? Com certeza, o corpo do Galindo e do Livinho são extraordinários. Cintura finíssima, escápulas largas, músculos extremamente arredondados. Mas falta ainda um pouco pra eles de densidade muscular no peito, para o Galindo, nas costas, para o Livinho. A qualidade muscular do Fábio Júnior é fora do limite, na parte superior do corpo dele. Ele tem um pouco de deficiência nas pernas. Mas a qualidade muscular dele, definição e muscularidade, ainda fizeram vencer. É isso. Grande show, né? Mais um Arno de 10 anos. Grande evento. Então, galera, queria agradecer ao Tamer. Um grande parceiro nosso, responsável pelo crescimento no esporte no país. Obrigado. Sempre junto com vocês da Integral Médica. Muito obrigado, Lunário, seu tipo, sua equipe. Vocês ficaram, na verdade, segundo, terceiro e quarto que o local, ganharam ontem na Wellness. Então, parabéns pra vocês. Obrigado.